Ainda em Araraquara, um crime cruel revoltou moradores do Jardim Vale Verde. Uma mulher foi detida hoje suspeita de matar o próprio cachorro. Segundo os denunciantes, era comum presenciar a moradora maltratando os animais. Uma cadela também foi recolhida e está disponível para adoção. A suspeita de 48 anos chegou a ser detida pela polícia e foi liberada após prestar depoimento. Foi constatado que o animal estava morto, enforcado pela própria corrente em virtude de ele estar amarrado. Ela foi qualificada e vai responder um processo criminal porque é crime de maus tratos.